E em Teresina, a presidenta Dilma Rousseff anunciou mais de 600 milhões de reais para obras de mobilidade urbana que vão melhorar o transporte público e desafogar o trânsito no Piauí. A presidenta Dilma também anunciou a pavimentação do trecho da BR-235, que vai de Bom Jesus à divisa com a Bahia. Serão mais de 600 milhões de reais para implantar a linha sudeste do veículo leve sobre trilho, o VLT, com 13,6 quilômetros. E para construir mais de 30 quilômetros de corredores de ônibus, além de três viadutos em Teresina. Os investimentos em mobilidade urbana, segundo a presidenta Dilma Rousseff, significam qualidade de vida e economia para a população. Duas coisas que acontecem quando você investe em trilho. Primeiro, você reduz o tempo de travessia. Segundo, você pode ter uma tarifa, uma passagem de ônibus mais em conta. Ainda foram entregues cinco motoniveladoras e 35 pás carregadeiras a 40 municípios com até 50 mil habitantes. As máquinas serão utilizadas para a abertura e manutenção de estradas, facilitando o escoamento da produção e a mobilidade no meio rural. Durante a cerimônia, a presidenta ainda assinou ordem de serviço para a instalação de 29 mil e 88 cisternas do programa Água para Todos no Piauí. Com investimento de 150 milhões de reais, as cisternas devem beneficiar 29 mil famílias e suprir a demanda de água por até seis meses nos períodos de estiagem. A seca não deve ser combatida. Nós temos de olhar a melhor forma de conviver com ela. E essa melhor forma é simples. Quando ela vier pesada, ações emergenciais para dar suporte para a população. Quando ela vier pesada, sistemas de barragens, adutoras, canais que garantam água e garantam segurança hídrica para a população.